A identidade cultural de uma cidade se constrói com as lembranças e histórias daqueles que ajudaram a construí-la. Para resgatar o passado de São Sebastião e garantir a preservação de tradições, nasceu o projeto Memórias Oleiras. Por meio de fotos, arquivos públicos e depoimentos de pioneiros, a história da cidade será reconstruída, tijolo por tijolo. Acompanhe essa aventura pelas recordações dos pioneiros na página do projeto no Facebook, www.facebook.com.br Essa iniciativa é financiada pelo Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.